Olá meu amigo trading, o seu objetivo aqui é fazer dinheiro com opções binárias? Você é bom em análises gráficas? Você é bom em probabilidades? Não? Calma! Os robôs fazem isso de forma automatizada e simples, com apenas um clique. Você pode até operar no seu próprio celular. Meu nome é Tarek Pledges e o canal Pledges Trader é referência internacional na produção de robôs. Nós temos mais de 1.500 clientes no planeta. No Brasil, mais de 800 vídeos, sendo o maior canal disparado de operações com robôs do Brasil. Aqui nesse canal você encontra todos os dias operações em conta real, estratégias e robôs gratuitos. O nosso objetivo é ajudar você. E agora as operações com os robôs da Ikeopt. Muitas novidades virão. Estou aqui para te ajudar. Sem contas manipuladas e bancas falsas, para iludir você como muitos famosos fazem. Se você simpatiza pelo nosso trabalho, venha fazer parte do canal Pledges Trader? É importantíssimo que você se inscreva no canal e ative o sino de notificação para receber todo o nosso conteúdo diário. Olá meu amigo Trader, vamos preparar e hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas do nosso robô Ike Pledges Trader para a corretora Ikeoption ou Ikeoption, como muitas pessoas falam. Primeiro ponto fundamental é que o robô ele precisa do Meta Trader 2 e o 5, e por quê? Muitas pessoas me mandam mensagens, principalmente no WhatsApp e no e-mail, falando o seguinte, Pledges, eu utilizei um robô X do YouTube X no canal X e é um software diferente. Depois de dois, três meses a minha conta bloqueou, eu não tenho mais acesso a ela. O risco é esse, você utilizar robôs de plataformas em que a própria corretora não reconhece, o risco é muito alto de você ser bloqueado. O Meta Trader 2 tem um link direto com a Ikeoption, você entra na Ikeoption entrando no Meta Trader 2, que faz as informações direta, conecta para Ikeoption recebendo os sinais do Meta Trader 5 que está aqui em cima de mim, nesse lado aqui. Então em cima do gráfico da Ikeoption, tem o Meta Trader 5 já com todos os sistemas catalogados da estratégia MHI, ou seja, você já tem de forma instantânea, automática, em qualquer par de moeda, o indicador vai fazer a estratégia MHI. Você pode colocar quantos martigalhos quiser, ou nenhum, se o martigalho vai entrar depois ou só no próximo sinal novamente, e você pode utilizar esse robô de forma automática ou semi-automática, automática tendo a licença do Meta Trader 2, que infelizmente ele é pago. Mas 95% dos nossos clientes utilizam a estratégia semi-automática. Já que o indicador, ele já faz o catálogo de todas as estratégias, de todos os pares de moeda de forma instantânea, quando o robô faz o sinal na demo, eles entram na conta real, já deixam preparado e fazem a operação automática, de acordo com a entrada na conta demo que vocês estão vendo agora. Eu estou numa conta de demonstração, eu não estou aqui para iludir vocês e enganar igual muitos youtubers fazem. Aqui, estou demonstrando a nossa ferramenta. Lembrando que o meu objetivo aqui não é mostrar o quanto eu ganho, é você que tem que se preocupar com o quanto você ganha. Muitos vídeos são falsificados, fakes, e a gente não trabalha com isso. Essa é a nossa ferramenta. O robô é MHI Platts Trader. E você que quer adquirir ele, você indicando, você já recebe 10% do valor da licença dele, que tem a variação de 60 dias a 1 ano. E a preço de banana comparado ao que você encontra principalmente em salas de sinais. O robô trabalha com estratégia, com probabilidade. E como o Canal Plexo sempre defendeu que não confiamos em indicadores, esse robô é fundamental para você fazer dinheiro. Uma ferramenta de possível ganho para o seu dia a dia. E você pode adquirir por NetEler, PigPage, que é o depósito bancário. Nesse caso, eu coloquei o robô para fazer até 2 martigalhos. Fica ao seu critério a quantidade de martigalhos que o robô vai fazer. Esse vídeo eu acelerei 20 vezes. Para vocês verem, cada barra verde de cima é uma win, ou seja, é uma vitória. E cada barra vermelha é uma loss. Olha quantas wins o robô já estaria fazendo e fez. É o que vocês estão vendo aqui. Então você já consegue, de modo instantâneo, verificar qual é o par de moeda ideal para você ligar o robô ou utilizar a estratégia semi-automática. Então não perca tempo. Entre em contato com a gente para você observar ali. Por enquanto não tivemos nenhuma loss, o robô está com 100% de win. Ajudem a gente a divulgar o canal e você será recompensado. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram e me chama no privado que será recompensado. Temos o nosso grupo VIP na descrição. Esse grupo VIP, você vai ajudar o canal. Em contrapartida, todo mês a gente vai sortear robôs, estratégias, bancas e muito mais. E se você não é cadastrado na Binary.com, tem o link do cadastro da Binary, Ikeop e Derive.com. Cadastrando, eu vou te dar uma planilha de gerenciamento mais segura que trabalha com a verdade sem iludir você. E vou te dar um robô para Binary.com que a gente utiliza para ganhar dinheiro todos os dias. Faça o cadastro na Binary.com e entre em contato com a gente. Tenho certeza que a gente vai somar e de forma verdadeira sem enganação. Meu nome é Tarek Bledson, sua referência é internacional em robôs. E eu espero vocês amanhã, todos os dias, operações da plataforma Binary, Ikeop e Derive.com. Galera, valeu!